A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Núcleo de Combate ao Câncer, promove mais um programa de prevenção ao câncer do colo de outro. E para nos falar agora um pouco sobre esse assunto, a gente conversa com Soraya Gouveia, responsável pelo programa da Mulher Soraya. Como é que serão essas atividades? Essa campanha nós vamos estar realizando, essa campanha sábado, dia 21 do 9, no Núcleo do Câncer, das 8 às 16, sem intervalo para o almoço. Nós já realizamos essa campanha esse ano, nas unidades de saúde. Então nós estamos realizando essa campanha no Núcleo do Câncer, no sábado, com o objetivo daquelas mulheres que ainda não realizou seu exame esse ano, que é outra oportunidade, sendo que o câncer de colo de útero é uma doença tão grave que ainda mata as nossas mulheres. Uma doença que tem como prevenir, que é através desse exame. Então a gente pede às nossas mulheres que ainda não realizou esse exame, esse ano está indo ao Núcleo do Câncer, que vai ser no sábado. Então, assim, é mais fácil aquelas mulheres que trabalham e não tem como realizar esse exame na rotina normal do dia a dia. Qual que é a documentação que essa mulher deve estar levando no dia dos exames? Então é importante que no dia do exame a mulher leve sua identidade ou cartão SUS. Sem esses documentos pessoais não tem como a mulher realizar o exame, que a gente tem os manuais do Ministério da Saúde que devem ser preenchidos no momento da coleta. Existem alguns cuidados especiais também que a mulher deve tomar no dia desses exames? É, tem uns cuidados especiais. Dois dias antes, não ter relação sexual, nem usar duchas, nem creme vaginal. É, guardar sete a dez dias após a menstruação. E é importante lembrar também que a mulher não se deve lavar internamente para fazer esse exame e também não é importante também que ela precise raspar os pelos. Então são esses cuidados importantes para realizar esse exame. Fala para a gente um pouco sobre esse grupo de mulheres que devem estar fazendo esse exame. Então todas as mulheres que iniciaram vida sexual, ela deve fazer esse exame. Esse exame, como o nome já diz, é preventivo do câncer de útero. Então ele vai prevenir. Então a partir do momento que a mulher tem relação sexual, ela deve fazer esse exame anualmente. Então essa campanha, ela está sendo feita pela segunda vez esse ano. Então esses exames também são feitos nas unidades de saúde. Se ela já tenha feito esse exame esse ano, não há necessidade de fazer novamente. A não ser que ela tenha alguma queixa. E é importante que a mulher, ela não... Porque muitas das vezes ela fala, ah, eu não vou fazer esse exame porque eu não tenho sangramento, não estou com corrimento. Então se ela não fez esse exame esse ano ainda, é importante que ela faz esse exame, porque muitas das vezes o câncer de útero, ele não tem sintoma nenhum. Então a mulher não precisa aguardar ter sintomas. Se ela não fez o exame, ela deve fazer anualmente. Se ela faz esse exame anualmente, dificilmente essa mulher vai morrer por uma doença tão grave que é o câncer de útero, que tem como prevenir 100% se ela faz o exame anualmente. Agora, Soria, além dessa documentação e desses cuidados que você já falou pra gente, tem algo mais que a mulher deve levar no dia do exame? É importante ela levar, como eu já disse, os documentos pessoais e cartão SUS. É importante também que essa mulher, ela faz o exame, ela tem que voltar às unidades de saúde para pegar esse resultado. Então essa campanha vai ser no núcleo, né? Então a gente pede às nossas mulheres, eu vou estar coletando os exames no núcleo e vendo o resultado toda a última sexta-feira do mês. Então a gente vai ter essa campanha dia 21 de setembro, então a gente pede pra ela estar retornando na última sexta-feira do mês de outubro pra estar pegando esses resultados. Porque se ela faz o exame e não pega o resultado, é o mesmo que ela não tenha feito. Então é importante também que ela faça o exame e retorne pra pegar o resultado. Portanto, sábado das 8h às 16h. 8h às 16h, sem intervalo pro almoço. Então todas essas mulheres que já iniciaram a atividade sexual, ela deve estar fazendo esse exame anualmente. Então a gente vai ter esse exame anualmente. Obrigado.